Oiizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E é com muita alegria, no meio desse VEDA, que eu vim contar pra vocês que eu terminei de ler a Bíblia pela primeira vez na minha vida e espero que de muitas. Antes de começar, não se esquece que estamos no VEDA e todos os dias tem vídeo aqui agora, durante esse mês de agosto, ao meio-dia. É só entrar que você vai encontrar vídeo novo, tá bom? Tem a playlist pra você assistir tudo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com uma amiga, por favor. Com um amigo também, manda pra alguém, eu sei que alguém precisa ver esse vídeo. Manda pra alguém, assiste, compartilha, até porque a gente precisa chegar nos 200 mil, né? E não vamos chegar sozinhos, precisamos de ajuda. Se inscreve se você não se inscreveu ainda, deixa o seu like, me segue no Instagram, que por lá também tem muita coisa, eu sempre posto novidade por lá, converso com vocês nos stories, sou blogueira, vocês sabem. E aqui embaixo vai ter link de compra pra Bíblia e pras outras coisas, caso você se interesse, tá bom? Vamos pro vídeo. Meu, eu acho que desde que, sei lá, eu comecei a pegar firme mesmo na leitura da Bíblia, eu fico sonhando com o dia que eu ia gravar esse vídeo, que é o famoso vídeo do Eu li a Bíblia inteira. Eu comecei a ler ela naquele plano que eu fiz o vídeo do ano passado, que é um vídeo que eu explico tudo sobre como eu fiz pra ler a Bíblia. Eu tenho esses dois caderninhos, que são os que me acompanharam nessa leitura desta Bíblia, que é a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, da Bíblia do adolescente. Gente, eu nem acredito que eu terminei de ler ela. E o mais maluco de tudo é que, assim, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei lendo... Vocês sabem a história, né? Não vou ficar chovendo no molhado, contando várias vezes a mesma história. Mas eu peguei uma Bíblia da minha mãe, lá atrás, no começo da minha conversão, já tendo essa, só que essa, quando a minha mãe me deu, eu não era crente, eu era, inclusive, uma adolescente revoltada, achava que não acreditava em Deus. E eu enfiei essa Bíblia e escondia ela dentro do meu armário e ficou por anos escondida. Tanto que, quando eu peguei a da minha mãe, eu nem lembrava que eu tinha essa. Eu lembro direitinho, assim, do dia que eu me reconectei com essa Bíblia, que eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e eu falei, eu vou te ler. Eu já tava buscando mais o Senhor e eu comecei a ler, tipo, Salmos e os Evangelhos. E fiquei muito tempo lendo só isso, eu lembro que teve um... Eu li, assim, esporadicamente, eu li Romanos e eu acho que depois eu li Pedro, Primeira Pedro. Mas eu nunca tinha falado, nossa, eu vou fazer uma leitura certa e completa da Bíblia. Até que no ano passado, depois da minha verdadeira conversão, que foi no Carnaval, que vocês também sabem, tem um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal, eu decidi que eu precisava ler a Bíblia inteira, porque, além de eu ser evangelista, na época eu não sabia disso, e o evangelista precisa estudar a Bíblia. E isso é algo que todos os crentes precisam, mas é uma vontade latente no coração do evangelista. E quando eu comecei a ler, eu lembro que eu fiquei muito, assim, em conflito várias vezes. Eu tinha conflito de não ter plena certeza e convicção de que essa era a palavra de Deus e também conflito de, meu Deus, esse livro aqui tá falando muito comigo, eu não tô entendendo, tá muito sobrenatural esse negócio aqui, foi uma experiência muito louca. É realmente um testemunho vivo da minha vida, de poder vir aqui e dizer pra vocês que, além de eu ter terminado de ler a palavra de Deus, hoje eu sou completamente apaixonada pela Bíblia. Gente, eu não consigo imaginar a minha vida sem a Bíblia, e todas as vezes que eu penso no crente que não lê a Bíblia, eu fico pensando, meu Deus, gente, essa pessoa não tem noção do que ela tá perdendo, da profundidade que ela pode ir com Deus. e eu não entendo nem como que uma pessoa pode se dizer cristã e amar Jesus se ela não ama aquilo que ele nos deixou, que é a palavra de Deus. Não dá pra ser crente sem ler a Bíblia, cristão, conhecer a Cristo sem conhecer o que ele é. E a Bíblia, de capa a capa, ela fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus. É uma coisa tão sobrenatural e inexplicável que tudo que eu quero te dizer é, pega a Bíblia. E a minha Bíblia, gente, ó, como é que ela tá, toda arriscada, escrita, sem vários papéis de oração. Eu amo fazer isso. Anotar, escrever. E essa Bíblia eu vou guardar com muito amor, muito carinho, pra minha filha. Se eu não tiver uma filha, vou dar pra, sei lá, uma sobrinha pra alguém, alguma adolescente que eu amar muito, porque essa Bíblia foi muito especial pra mim, e eu tenho certeza que vai ser na vida de alguém também, do jeitinho que ela tá, com as minhas anotações. Eu creio que Deus vai usar isso na vida de alguém. E tem papéis, ó, que eu escrevia, que tem todas as coisas que Deus é e os versículos. Tem um que eu fiz sobre o Salmo 103, eu acho, que eu escrevo as coisas que o Senhor faz. Enfim, gente, tem a liberdade na leitura da Bíblia, sabe? Faz, enche ela de rabisco, de lágrima, sei lá, o que você achar melhor. Mas não deixa ela estática, sabe? Que Deus fala, e a gente precisa ouvir. E às vezes as nossas anotações falam com a gente depois. Porque Deus usa até a gente, pra falar com a gente. Que alegria. Caderninhos, eu usei eles pra anotar tudo que eu ia lendo. E aqui eu ia escrevendo as coisas que eu lia no dia, os versículos. E, enfim. Meio que um resuminho, sabe? E aqui tem mais orações mesmo. É... A minha Bíblia, coitada, ela abriu. Como vocês podem ver, eu levei ela pra todos os lugares e eu tive que remendar, coitada. Graças a Deus nós moramos e vivemos num país em que não tem perseguição religiosa. Nem pra nenhuma religião tem, obviamente, preconceitos, enfim. Mas nosso país, moramos num país democrático. E a democracia, uma das características de um país democrático, é a liberdade religiosa. No Oriente Médio, muitos países, é proibido por lei ser cristão. Portanto, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, é um crime. Não pode ter, não pode se ler a Bíblia em alguns países do Oriente Médio. E lá, realmente tem perseguição aos cristãos. Que, inclusive, nos últimos tempos, nunca se teve tanta perseguição aos cristãos desses países como se tem tido nesses últimos anos. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos a liberdade religiosa pra qualquer religião. Todos podem crer no que quiser crer. Não existe impedimento jurídico, não existe uma lei que te proíba de crer no que você crê. Então, nós somos livres pra ler a palavra de Deus. E isso é um privilégio, gente. É um privilégio poder ter acesso livre à Bíblia. No Brasil, a gente pode comprar quantas Bíblias quiserem, quais traduções quiserem. E tem muitas traduções. E isso me empolga, me deixa quente, me deixa sentir, tipo, Meu Deus, eu posso ler a Bíblia todas as vezes, todos os anos, pra sempre. Pensar que eu vou ler a Bíblia todos os anos, pro resto da minha vida, me deixa amparada. Me dá uma sensação de segurança. Uma das maiores características do nosso Senhor, que obviamente são muitas, mas uma das maiores é a fidelidade dele. Ele é fiel a quem ele é. Não existe como você conhecer a Deus se você não conhece a Bíblia. Porque nós cristãos cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Portanto, nela existe toda a verdade pros cristãos. A verdade absoluta está aqui, na palavra de Deus. E nós cremos que essa é a palavra de Deus. Um dos dons da fé que a fé nos dá, e um dos mistérios da fé também, é justamente o porquê que nós acreditamos dessa forma na Bíblia. E antes de eu ser cristã, eu pensava, gente, mas a Bíblia foi escrita por homens. E claro que foi escrita por homens, mas esses homens não escreveram sozinhos. Eu conheço o Espírito Santo, ele é meu amigo, e eu conhecendo o Espírito Santo como eu conheço, como tenho conhecido, eu confio de que foi ele que escreveu de verdade isso. Esses homens estavam todos inspirados completamente pelo Espírito Santo, e eu creio também que Deus protegeu a sua palavra. Ele protegeu aquilo que ele queria que nós lêssemos hoje, e eu creio que Jesus é o único Senhor e Salvador, portanto eu creio que a Bíblia é a única verdade. Pro cristão, a Bíblia tem que ser regra de fé e prática. E todas as respostas da sua vida estão aqui. E nesse período de um ano e alguns meses, que eu demorei pra ler a Bíblia inteira, eu percebi o quanto ela é viva, o quanto, meu, esse livro que foi escrito há dois mil anos atrás, eu acho, não sei a data. Como esse livro é vivo, esse livro se encaixa em 2020. Eu li Isaías na semana que começou a pandemia, e é inacreditável o tanto que Isaías se encaixa com o que estamos vivendo hoje, em 2020. Deus, ele fez algo sobrenatural, e a palavra de Deus é sobrenatural. Tem várias formas de ler ela, agora eu comprei uma de estudo, e eu quero estudar a palavra, conhecer ela a fundo, conhecer as palavras originais, entender detalhes do hebraico, do... Enfim, mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus é algo sobrenatural, e que olhando de fora você não acredita mesmo. Eu não acreditava, olhando de fora você pensa, também, ou a Bíblia, ela é retrógrada, antepassada, machista, homofóbica, preconceituosa. E foi escrito há dois mil anos atrás, e essas pessoas que levam ela como regra e verdade absoluta são antepassadas. Até que a própria Bíblia, o Espírito Santo de Deus, me convenceu de todas as coisas, da justiça, do pecado e do juízo, e até hoje ele vem derrubando todas as mentiras que Satanás colocou na minha cabeça todo esse tempo, me levam a crer nas verdades do mundo. Só que eu não sou do mundo, e nem você que tá me assistindo. Nós não somos do mundo, nós estamos aqui, mas nós viemos e somos do céu. Essa parte aqui, a Terra, ela é passageira, e nós temos que ter os olhos no Eterno, e o Eterno é Cristo. E onde eu vou entender mais sobre Cristo? Na palavra de Deus. Eu já falei várias vezes nos vlogs, quem me acompanha nos vlogs sabe, mas eu tenho falado que eu tenho passado por turbulências enormes da minha vida, por ondas gigantescas que parecem que vão me afogar e que vão levar minha vida num tsunami. Se eu não tivesse a Bíblia, se eu não tivesse meu relacionamento com Jesus, eu não sei o que estaria acontecendo comigo. Jesus me salvou e me salva todos os dias de mim mesma e do mundo. Todos os dias eu escolho Jesus e me aprofundar no relacionamento com Ele, me leva pra águas profundas que eu não tenho a explicação racional pra dar pra vocês. Isso é de todo o entendimento, e venham até Ele, aqueles que estão cansados, e nesse momento de cansaço, de incerteza, de medo durante o coronavírus, e mais um monte de outras coisas que estão acontecendo, a Bíblia é a minha espada, é a minha espada contra o mundo, é a minha espada contra Satanás, é a minha espada contra todas as dificuldades que eu tenho passado, e que é minha família, e que meus amigos, e que todas as pessoas têm passado. Porque é nela que nós encontramos as formas de lutar contra os principados e potestades que estão na Terra, porque não somos, nossas guerras não são carnais, nós não estamos lutando contra homens, não estamos lutando contra dificuldades, contra dinheiro, contra isso, contra aquilo, estamos lutando contra potestades e principados. Então, o que que pode vencer o sobrenatural? O sobrenatural, e a palavra de Deus, arma contra toda mentira do maligno, arma que nos ensina como pisar na cabeça da serpente, e arma que nos mostra que o vencedor é Cristo, e somente Ele, somente Ele, não há outro. E tem todos aqueles questionamentos, né? Nossa, Vitória, mas você é tão inteligente, eu ouvia muito isso, Vitória, você é tão inteligente, você não deve acreditar na Bíblia por completo, você deve entender que você aceita Jesus e tal, mas não tem mais parte lá da Bíblia que é bem nada a ver, né? Não, não é nada a ver. Só que eu não tenho como te convencer, eu não tenho como te explicar, eu não tenho como te passar a fé que eu tenho no meu coração. O que eu posso te fazer é te aconselhar, e eu te aconselho a ler a Bíblia, porque todos os preconceitos que eu tinha, todos os medos, os medos de estar conhecendo e adorando um Deus ditador, um Deus que oprime, um Deus que julga, um Deus que não aceita, e Ele é o justo juiz. Háleis e camadas da história da humanidade que nós não entendemos, e que somente Deus entende, e que olhando pra palavra de Deus, tudo fica muito mais claro e mais perceptível, o entendimento, por exemplo, de que nenhum de nós é bom, eu não sou boa, se não fosse Jesus, eu estaria condenada ao inferno, e a única coisa que me salva é a fé em Jesus. Mas a partir do momento que eu abri o meu coração pra Ele, Ele não me deixou do jeito que eu estava, Ele vem me limpando e me lavando com o sangue dEle, desde o primeiro dia em que eu assentei como Senhor e Salvador da minha vida, Ele vem me transformando tudo, Ele vem me derrubando mentiras, Ele vem me mostrando a verdade, Ele vem me ensinando, moldando o meu caráter, me... me... fazendo me arrepender todos os dias dos meus pecados, e mudando realmente de vida. Ele impede a mulher adulta de ser apedrejada, e inclusive Ele não se junta aos olhares dos homens que estavam prontos pra apedrejá-las, enquanto todos olhavam pra ela nua, ali, em vergonha, depois dela ser pega, arrancada da cama do amante, ela tá nua ali na frente daquelas pessoas, e todo mundo olhando pra ela e com as pedras na mão, Jesus não olha pra ela, Ele mantém o tempo todo os olhos no chão, escreve no chão, e Ele só levanta o olhar quando todos aqueles que a julgam, que estão ali prontos pra apedrejá-la, vão embora, porque Ele não queria juntar os olhos dele aos olhos dos julgadores, e Ele fala pra ela, onde estão os seus acusadores? E aí ela diz, todos foram embora, e Ele diz, eu também não te acuso, eu também não te julgo, Jesus que era o único que poderia julgá-la, que é santo, que é puro, que é digno, que é o rei dos reis, que é o senhor dos senhores, que é o Deus, o próprio Deus na terra, Jesus, Ele poderia julgá-la, e Ele não a julga, mas Ele diz, vá, e não peques mais, essa mulher, que teve a vida salva, diante dos olhos dela, ela viu Deus, falando pra ela, que ela estava perdoada, e que ela poderia ir, que Ele não a julgava, você acha que essa mulher vai querer voltar pra vida que ela tinha? Você acha que ela vai querer voltar, se juntar com as pessoas que ela vivia antes, e com, naquela vida de pecado, e de impureza, você acha? Porque, gente, quando Jesus, basta um encontro com Jesus, pra que a sua vida nunca mais seja a mesma, nunca mais, e eu digo isso com propriedade, porque quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, eu nunca mais quis nada do que ficava pra trás, e a leitura da Bíblia, é o que tem me aberto os olhos todos os dias, é o que me mostra onde eu tô errada, é o que me mostra onde eu tô certa, é o que me mostra onde caminhar, é o que me mostra como orar, como falar com Deus, e o que Ele me diz, porque, gente, Deus me responde pela palavra dEle, Ele é fiel a quem Ele é, e se Ele nos deu a palavra dEle, Ele nunca vai dizer pra nós uma coisa que Ele não disse, aqui Ele diz que é pecado adulterar, Ele não vai me incentivar a adulterar, a olhar pro namorado da minha amiga, Ele repreende, Ele condena essa atitude, e aqui, gente, a Bíblia, ela é confronto, a Bíblia não vai passar a mão na sua cabeça, a Bíblia não vai aceitar os seus pecados, Deus abomina o pecado, e o pecado separou o Deus do homem, mas Jesus veio pra rasgar o véu, e abrir a passagem, pra que nós tivéssemos caminho direto com o Pai, Jesus morreu pra que os nossos pecados fossem perdoados, mas a nossa vida, ao realmente conhecer Jesus, os seus pecados não podem continuar vivendo, porque eles morrem, a partir do momento que você entende o que Jesus fez, o mundo, com certeza, acha a Bíblia homofóbica, com certeza, acha a Bíblia machista, com certeza, porque o mundo está morto, o mundo, sem Jesus, não há vida, e o mundo que acusa a palavra do Senhor, de ser todas essas coisas, não conhece a verdade, e eu não entendi nem metade ainda, tem muitas coisas que eu não entendo, tem muitas coisas que Jesus ainda vai mostrar pra mim, e eu tenho a vida inteira pra descobrir, isso me empolga, porque esse livro, eu vou ler ele várias vezes, talvez ao ponto de decorar vários e vários versículos, ele nunca vai ser o mesmo, essa passagem da mulher adúltera, eu já li ela, muitas vezes, todas as vezes que eu leio, eu percebo algo novo, todas as vezes que eu leio, Jesus me fala algo novo sobre mim, quando eu leio sobre essa mulher, e o amor dele por essa mulher, reflete sobre o que ele sente por mim, e ao mesmo tempo, não é igual, porque Jesus nos ama individualmente, somos indivíduos perante Cristo, não somos o que temos, não somos o que as pessoas dizem que nós somos, nós somos aquilo que Jesus diz que nós somos, e ele nos chama de amados, de filhos, ele nos chama de perdoados, e cara, se Jesus me chamou de perdoada, se Jesus disse que eu estou perdoada, se Jesus me disse, vai, não peques mais, eu não quero tudo aquilo que antes me separava dele, Jesus realmente me ensinou a amar a palavra do Senhor, de verdade, ele me ensinou, porque eu não amava, eu achava chato ler a Bíblia, eu achava enfadonho, ai, que que essas coisas aqui, meu Deus, que submissão da mulher, que coisa mais ultrapassada, eu não vou deixar meu marido mandar em mim, quando a gente começa a entender, e quando a gente começa a ver que não é isso, que submissão é estar debaixo de uma mesma missão, e que a missão é Cristo, que você não está sendo submissa ao seu marido, você está sendo submissa a Cristo, Cristo é a missão que você quer alcançar, é a quem você obedece, e se o teu marido não é cristão, você não, se você se submeter a ele, você estará se submetendo ao mundo, e ai a gente já volta lá atrás, onde Jesus, onde Paulo nos diz em Coríntios, acho que é 2 Coríntios 6, onde ele nos diz que, cristão, não vos ponheis em julgo desigual, porque, ao que se colocar no julgo desigual, uma mulher que se casa com um homem que não ama Cristo, ou um homem que se casa com uma mulher que não ama Cristo, um relacionamento desse, nunca vai ter a verdadeira submissão, porque uma mulher que se casa, uma mulher cristã, que se casa com um homem que não é cristão, ou que compartilha de uma fé diferente, ao se submeter a ele, ela estará se submetendo a um Deus, que não é o único Deus, além de ser pecado, vai te levar para os caminhos errados, porque existe somente um caminho, e somente uma verdade, e entende que isso é muito profundo, e que quando você começa a entender todas as coisas, e os sonhos de Deus para você, você nunca mais vai aceitar uma vida medíocre, eu vejo os relacionamentos que eu tinha antes de Jesus, e, meu Deus gente, aquilo nunca na vida seria um casamento de submissão correta, porque os homens com que eu me relacionava, eles tinham os princípios completamente distorcidos, e diferentes dos da palavra do Senhor, que são os que eu sigo para a minha vida, uma submissão diante desses homens, seria insuportável e horrorosa, me colocaria em situações, que eu não jamais gostaria de me submeter, e que o próprio Deus não quer que eu me submeta, você acha que uma mulher que apanha do marido, Deus gosta? Nunca na vida, e um homem que bate na esposa, ele não ama Cristo, ele não ama Cristo, assim, mas todas as coisas, e por isso eu te digo, mulher, se apaixone por um homem que ama Cristo, porque não vai ser sacrifício nenhum, se submeter a um homem que ama Cristo, porque você já vai estar submetido a Cristo, e as coisas nem vão mudar, gente, esse vídeo está indo para outros níveis, que eu não estava esperando, amém, aleluia, glória a Deus, enfim, tem muitas coisas, e a palavra de Deus não é sobre, ah, eu quero ser feliz, eu quero ser, a minha vida é minha, e eu faço o que eu quiser, não é mais sua, sinto muito, se você quer uma, uma religião, e um Deus que vai passar amor na sua cabeça, e que vai deixar você viver a vida do seu jeito, não te aconselho a conhecer Jesus, porque ele não vai te deixar do jeito que você está, ele não quer que você fique na sua zona de conforto, e o cristianismo é justamente o oposto de zona de conforto, cristianismo é sair da zona de conforto, é viver a sua vida para Cristo, e não para você mais, quando conhecemos Jesus, morremos para o passado, nascemos de novo para ele, é morrer, aquele que quiser ganhar a própria vida, perder lá, e aquela que a perder, por amor de mim, Cristo, a vida ganhará, ganhar o mundo, ter todas as alegrias terrenas, e viver a vida do jeito que você quer aqui, se você perder a sua alma, o reino, quando Jesus nos ensina a orar, em João 17, é João 17, ou João 15, João 15 eu acho, que Jesus nos ensina a orar, e ele recita o Pai Nosso, que hoje é conhecido como Pai Nosso, ele diz, venha a nós o vosso reino, temos que viver o reino na terra, porque assim, gente, conhecer Jesus, e enfiar ele no bolso, e deixar ele para lá, é a mesma coisa que não ter conhecido, eu tenho plena certeza assim, de que as pessoas que dizem conhecer Jesus, e que não mudam de vida, é porque não o conheceram ainda, porque ele é, você nunca está satisfeito, você sempre quer mais de Jesus, e ele nunca vai te dar tudo dele, enquanto estivermos na terra, temos mais fundo para ir com ele, e gente do céu, eu já falei isso mil vezes, os meus piores dias de Jesus, com Jesus, aqueles em que eu sofro, aqueles em que eu duvido, aqueles em que eu choro no chão aqui, em que eu estou desacreditada, em que eu não estou confiante, em que eu quero fazer pelas minhas próprias mãos, porque nós temos dias difíceis, esses dias, com Jesus, os que eu passo o dia inteiro chorando no colo dele, são infinitamente melhores, do que os dias em que eu achava que eu mais estava feliz no mundo, nos dias em que eu bebia, que eu beijava na boca de um cara gato, e que eu, sei lá, transava, e que nada se compara, aos meus piores dias com Jesus, já são infinitamente melhores, do que os meus melhores dias na terra, ler a bíblia mudou a minha vida, conhecer Jesus, me salvou, me livrou da condenação, os olhos humanos não entendem, que o mundo não compreende, e está tudo bem, porque amar Jesus é contra o mundo, porque o mundo está morto, e Jesus me deu vida, a bíblia é incrível, gente, é incrível, e ela é a nossa regra de fé e prática, em tudo que você estiver passando, você vai encontrar a resposta nela, amor, dinheiro, saúde, doença, tristeza, briga com parente, tudo que você possa imaginar, eu já encontrei a resposta de vídeo no YouTube, está aqui dentro, se vocês acharem que a bíblia não é atemporal, me falou sobre o Instagram também já, muito crente que não lê a bíblia, e eu não consigo entender isso, mas eu quero fazer mais, para que, se uma pessoa desse vídeo sair, daqui, querendo ler a bíblia, eu já, já valeu a pena, se você não souber orar, está tudo bem, a gente não sabe mesmo, nunca vamos saber, o Espírito Santo intercede por nós, começa a bíblia, abre a bíblia e fala, Espírito Santo, oi, tudo bem, meu nome é fulano, e eu estou lendo aqui a bíblia pela primeira vez, pode falar desse jeito mesmo, não tem que fazer voz séria com Deus não, ele é amigo, ele é pai bom, pai bondoso, você pode falar com ele normal, assim, do jeito que eu estou falando com você, e você pode falar com Deus, e aí você fala, então, Jesus, Espírito Santo, eu nunca li a sua palavra, e eu quero muito te conhecer, eu quero conhecer, você, eu quero saber quem você é, eu já não fiz para ele, eu te desafio, abre a bíblia, e começa a ler, e fala assim, me acompanha na leitura, abre os meus olhos, me ajuda a entender, me dá a fé, me ajuda a enxergar isso com os seus olhos, menina, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, eu te desafio a fazer isso, demora, às vezes, pode ser que aconteça instantaneamente, pode ser que aconteça depois de algum tempo, que comigo foi depois de algum tempo, mas, vai valer a pena. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo muito especial, que eu fiquei muito feliz de gravar, e que eu sonho com o dia que eu ia gravar ele há muito tempo, porque, ler a bíblia era uma coisa assim, que eu nunca pensei que eu faria, nunca pensei que eu fosse amar a bíblia, que hoje eu realmente amo, e ela mudou a minha vida, e eu queria passar isso pra vocês, de alguma forma. Lembrando que tudo que eu falo aqui, gente, é pros cristãos, e eu não tenho a intenção de convencer ninguém, e eu sei que eu não posso convencer ninguém. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, compartilha com alguém, manda no grupo da igreja, manda no grupo da igreja. E é isso, então, te vejo aqui amanhã, ao meio dia, tá bom? Que tamo no VEDA. Beijo enorme, tchauzinho.